Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma rotina completíssima de beleza pra aqueles dias que você tá na correria. É tipo um spa day, só que não é daqueles que você tira o dia inteiro não, minha amiga. É daqueles que você tá na correria e precisa de vários truques ali. Então eu trouxe receitinha caseira, dicas de produtos, coisas pra otimizar o seu tempo. Espero que vocês gostem, então vamos lá! O primeiro passo que eu fiz foi lavar o cabelo com shampoo e condicionador normalmente. Não apliquei nenhuma máscara antes do condicionador nem nada, só lavei normalmente Rapidex. Opa, peraí que grudou um negócio aqui da toalha no meu cabelo. No segundo passo a gente vai usar um produto que é dois em um, que é essa novidade da Tô de Cacho. Essa máscara de vinagre de maçã que eu tô simplesmente apaixonada, gente. Vocês sabem que eu sofria muito pra aplicar vinagre de maçã no meu cabelo porque eu não gosto do cheiro. E essa máscara é muito cheirosa e ela serve como máscara e como creme de pentear. Ou seja, pra esses dias que a gente tá na correria, esse é o produto perfeito. Eu divido o meu cabelo em duas partes, né? Divido ele ali ao meio e vou massageando bastante até eu sentir que todo o meu cabelo recebeu o produto. E aí eu vou prender o meu cabelo em um coque baixo e eu tinha esquecido a minha touquinha térmica. Então eu peguei a nossa boa e velha sacolinha, gente. Aquela dica bem raiz pra quando você não tem uma touquinha, a sacolinha já ajuda a esquentar mais o cabelo e fazer com que potencialize o efeito da máscara. Agora a gente vai fazer uma receitinha caseira pra pele. Essa é boa pra você que tá com acne. A gente vai adicionar o mel e açafrão. Mistura bastante tudo isso. E o açafrão e o mel são maravilhosos porque eles são antissépticos e antibacterianos, que ajudam a cuidar das espinhas e das cicatrizes e inflamações que ficam na nossa pele. Fora que o mel é super hidratante e rejuvenescedor. Quarto passo é, enquanto a máscara age, você vai fazer alguma coisa que você precisa fazer ali no seu dia, né? Você pode trabalhar no computador, arrumar a casa, preparar o almoço, estudar, ler, enfim. Deixa a máscara ali agindo de 20 a 30 minutos e aproveita pra fazer alguma tarefa do seu dia. Agora eu vou lavar o rosto, tirei a máscara com água e vou limpando profundamente com um sabonete específico pra minha pele, enfim. O sexto passo é uma dica que eu faço muito, que é fazer as sobrancelhas enquanto eu ouço algo. Eu coloco alguma palestra, alguma pregação, alguma aula, alguma live, enfim, alguma coisa importante pra eu ir ouvindo enquanto eu tô fazendo a sobrancelha. E aí a gente não perde tempo, né? Enquanto você tá cuidando da sua beleza, se arrumando ali, ouvindo alguma coisa importante, aprendendo alguma coisa nova. O sétimo passo é aplicar óleo de coco extra virgem em toda a pele. É maravilhoso porque é algo bem natural, caseiro e a pele fica muito macia, muito nutrida. O oitavo passo também é uma dica caseira e baratinha, que é hidratar a pele com glicerina. A glicerina é umectante hidratante, então eu gosto de aplicar nessas partes que são mais ressecadinhas, né? No cotovelo, joelhos, enfim. Enquanto isso, o cabelo foi sendo hidratado, reconstruído e quando eu fui pegando eu já senti que ele já tava bem mais tratado. Já tinha deixado o meu cabelo muito mais macio. Agora eu já vou partir direto pra finalização. Como eu falei pra vocês, a máscara de vinagre de maçã da Tô de Cacho é um produto dois em um. E pra complementar, eu também vou usar essa novidade que é o spray finalizador de vinagre de maçã. Gente, eu tô muito feliz, sério. Tô muito feliz com essas novidades porque são muito cheirosas e realmente deu muito certo no meu cabelo. Eles são turbinados com vinagre de maçã, blackberry e panthenol, que proporcionam brilho e hidratação. E aí, o que eu fiz nesse passo foi ir borrifando esse spray e fui desembaraçando ali com as mãos, fazendo uma fitagem mais despojada mesmo. Eu não apliquei mais máscara pro cabelo não ficar muito pesado, então eu só fui borrifando ali o spray, desembaraçando, fazendo uma fitagem mais desestruturada mesmo. Enfim, a minha finalização do dia a dia. E aí você pode seguir com a sua finalização de costume também. Depois que eu fui borrifando o spray em todas as mechas e finalizando, eu fiz um dedo liso ali na parte da frente pra deixar os cachinhos mais formados nessa parte da frente do meu cabelo, que tem mais dificuldade de definir. E eu gosto do dedo liso porque me rende muito os day afters. Agora eu vou me maquiar, secar o cabelo e já volto. Voltei e olha que transformação, gente. Brincadeiras à parte, né? Você pode seguir aí com a sua rotina normal. E foi esse o resultado final. Eu estou chocada com o brilho do meu cabelo, gente. Tá muito brilhoso, muito macio. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, rapidinhos, dando dicas de beleza, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Tchau!